J.C. on the track Ela cozinha muito bem, tem macumba, mamá ué Tem corpo lindo, cabelos dourados, parece uma estrela Eu não consigo trocar outras, essa menina me controla Não tô a aguentar, é, também garaparei Eu não consigo dizer nada, quando estou diante dela Me deixa louco, eu fico mudo, eu viro um pau Só me faz gritar assim Me dê um pouco de piripi, me dê um pouco de piripi Eu não tô a aguentar, é, aguentar, é, ai, ai, ai Me dê um pouco de piripi, me dê um pouco de piripi Eu não tô a aguentar, é, aguentar, é, ai, ai, ai Você me deixa maluco, maluco por você Ela cozinha muito bem, tem macumba, mamá ué Tem corpo lindo, cabelos dourados, parece uma estrela Ai, eu não consigo trocar outras, essa menina me controla Me deixa louco, eu fico mudo, eu viro um pau Só me faz gritar assim Me dê um pouco de piripi, me dê um pouco de piripi Eu não tô a aguentar, é, aguentar, é, ai, ai, ai Me dê um pouco de piripi, me dê um pouco de piripi Eu não tô a aguentar, é, aguentar, é, ai, ai, ai Me dê um pouco de piripi, me dê um pouco de piripi Eu não tô a aguentar, é, aguentar, é, ai, ai, ai Me dá um pouco de piripi Eu não tô a montar Me dá um pouco de piripi Eu não tô a montar Me dá um pouco de piripi Me dá um pouco de piripi Eu não tô a cantar, a cantar Me dão um pouco de tiripira Me dão um pouco de tiripira Eu não tô a cantar, a cantar Eu não tô a cantar, a cantar Me dão um pouco de tiripira Me dão um pouco de tiripira Eu não tô a cantar, a cantar Me dão um pouco de tiripira Me dá um sangue de filipídeo É o único que não aguentarei Aguentarei